Obrigado, Marcelo Peloniso, gerente dos igrejas de Serra Nova de Iguaçu. E agora voltamos para a pista, fazemos oi, Marcelo. A grande final, categoria 2, pista Força Livre, vamos ver, vamos ver. Passamos, galera, vamos lá, vamos aqui, vamos lá. Se o Lina quebrar o direito e o Robinson ficar campeão, o chão vai ser inesquecível. O Lina segue a cena do Tonirica final, vale 2.500 reais. Teve problema agora o Lina, está com problema, o Lina já está com dificuldades de passar a piscinão. O Lina com uma loucura, levanta fundo, sabe o que está acontecendo e o Rob subeceando. É emocionante, Luizinho, o Rob subece a fundo e o Lina segue e lança. É a disputa de mais uma categoria aqui no 7º Arranquia dos Tiritos. O Lina está esperando. O Lina está esperando, Roque. É a primeira volta dessa final, quem ganhar é campeão, quem vencer essa bateria é o grande campeão desta categoria. É mais uma categoria que vai conhecendo o grande campeão desta edição, a edição 2011. E agora está emocionante, Marcelo. Os Sirigos estão pau a pau, metro a metro aí na pista. O Rob sube de liderança, o pessoal do Lina vai, cadê a torcida do Lina? Cadê a torcida do Lina? É pau a pau, mesmo a metro, que disputa legal. Muito bom, muito bom, pergunto junto. Pisa fundo, que vale dois pau e meio, Luizinho. Cadê a torcida do Robson? Cadê a torcida do Robson? Não pode bobear, não pode bobear. O Robson agora deu uma merdinha, consegue controlar a situação e o Lina volta a liderar, Luizinho. É a disputa emocionante que o momento, o Robson meta que tinha conseguido ao tabacagem. O que está passando a provocação neste momento. Tire com pau a pau aí na saída do Cristinão, Marcelo. É a disputa eletricante aqui na Canão. Pisa fundo, Robson tenta levar essa. Pessoal de irrigação, já pode ligar a irrigação. Pessoal de irrigação, já vai ligando a irrigação. Vai chover, vai chover na final. Vai chover na final. É pau a pau, mete lá dentro, Luizinho. Vai lá, joga água pra galera. Quem está na frente é o Robson, mete. Agora o Lina acelera. Agora o Lina acelera. No detalhe. Vamos. O Lina olhou pro barco, Jesus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E faturou o título de campeão na categoria 2x2, força livre. O sétimo arranque é o de Jirico. Cadê a torcida do Robson? O Robson leva o prêmio maior da categoria. Parabéns ao Robson está aqui com seu rito no colo. Nem ele não acredita. Nem ele não acredita. Nos instantes finais, o Robson abriu e venceu a categoria, Luizinho. Foi realmente emocionante. Pra quem estava aqui embaixo, pode ver nitidamente que o Lina tinha uma pequena diferença quando entrou na água. Vai dar saída. Teve problema e o Robson ultrapassou e foi pra bandeira continuada. Pra levar e faturar o prêmio de 2.500 reais e o título de campeão da categoria 2x2, força livre.